Pra nunca mais é de saber quem eu sou Saber quem eu sou E aquele calor de que me amou, tá bom Agora sim, se é tudo, te ensina tudo Meus heróis morreram, se eu me atrapalho assim Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero lá pra viver 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 Eu quero lá pra viver